O assunto agora é moda e beleza, e nós vamos apresentar mais um destaque mensal da coluna, dessa vez com o pulo do gato. E ao meu lado, o nosso parceiro, o expert Rodolfo Lins. Rodolfo, o penúltimo destaque do ano. Está acabando. Está acabando. Sabe bacana desse ano, é sucesso total. É, sucesso total e que galera bonita, né? Vamos fechar bem com o último modelo masculino, né? Exatamente, com o último masculino, né? E que surpreendeu. Excelente. Ele é camaleão, né? Mais uma, né? Exatamente, é expressivo. Ele passa todo momento, né? Na foto, no olhar dele. E isso cresce, né? Isso. Sem falar que a gente é boa. É. Que é o fundamental, né? Exatamente, quer dizer... Aliás, todos, né? Sim, sim. Todos. É, e eu sou muito daquele... Energia boa sua, Ronaldo, atrai as coisas boas. Ah, que bom, que bom. E a sua também, né? Por isso que o trabalho fica, né? Nota 10. Não vou falar 10, vou botar mil, né? Porque tudo é um conjunto. É equipe, eu sempre falo. E agradeço... Ninguém faz nada sozinho. Exatamente, e agradeço a Papai do Céu. Tudo que eu faço, qualquer projeto, com a equipe, tanto na TV, como no jornal, como na academia, né? Com o espetáculo, né? Que foi um sucesso, né? A plateia, sabe? Foi contagiando uma energia tão gostosa, né? É a chamada equipe. Equipe. Ninguém faz nada sozinho. Às vezes a pessoa vê um astro, vê uma estrela brilhando, coisa, acha que aquela pessoa chegou ali caminhando sozinho, ninguém chegava sozinho. Existem aqueles que não reconhecem, né? Exatamente. Que não reconhecem, acha que chegou. E aí que é a curva pra baixo. Exatamente. Que rola o declínio. Mas ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sim, exatamente. Nenhum cantor, nenhum artista, nenhum modelo tem que chegar a lugar nenhum sozinho. Então, é isso aí. E agora que vamos apresentar, porque a turma de casa tá com o gato, vamos saber. Vamos então. Com vocês, o Pulo do Gato, mês de novembro, chega pra perto, Yuri Cruz. E aí, meu amigo? Tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo? Prazer. Yuri, é, meu filho, que talento, hein? É, que talento. Bacana, bacana. Muito expressivo. E essa experiência nova pra você? É emocionante e muito contagiante também. Tô muito empolgado. Achei muito bonito, com muito bonitas fotos. Sim, realmente artístico, né? Quer dizer, é todo o conjunto. O ângulo, aquele momento, a forma, o olhar, enfim, um ângulo feito clique. É legal. E é um trabalho novo pra você, uma experiência nova. Sim, primeira vez. E eu agradeço a oportunidade ao Ronaldo. mesmo, que tava sempre me ajudando. Ao Rodolfo também. E foi muito importante pra mim. Eu sempre tive vontade, né? Na verdade, foi o meu sonho. Que bacana. De participar. Que legal. E eu agradeço a vocês. Obrigado por participar desse sonho. É, bacana, bacana. Legal, legal, legal. Realizar um sonho. Um sonho realizado é importante pra qualquer um na vida. Sim, sem dúvida. Principalmente quando você almeja, né? E você... É aquela coisa da perseverança, do foco, né? Eu vou e por que não vou conseguir. Isso não só é... Quer dizer, não nesse trabalho, né? Em atuar como modelo, mas também eu vou mais além, né? Do culto à qualidade de vida, à saúde, à estética, ao bem-estar, né? E eu até... Um desses destaques, rolou, né? Teve esse tema, né? Do cuidado com o corpo. Isso, isso. Não é? E eu vejo... É, quase... Exatamente, é. Eu acho bacana. Eu falei que é o que está acontecendo com essa geração nova, assim. As pessoas estão mais preocupadas com... Não só com a parte física, mas com a parte... Minha saúde. De saúde mental. Teve um que eu falei... Cuidar mais do corpo. Exatamente. Eu adoro meditar. Ai, eu adoro... Né? Bacana, né? Porque tem esse lado, né? Do bem-estar da saúde. É, exato. Quem gosta de meditar... Quem gosta de meditar... Olha só, um garoto de 18 anos... É, gosta de meditar. Meditar, a gente tomou até um susto. É, como você tem uns 18 anos que gosta de meditar, não é isso? Pra relaxar, né? Pra relaxar. Pra relaxar a alma. Sim, sim. Muito bacana. Vamos, então, conferir essa produção, bela produção do Expert Rodolfo Lins, O Pulo do Gato, mês de novembro, Yuri Cruz. Vamos, nós vamos lá! Vamos, nós, preabilitados! Se inscreva no canal. 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 Epa! Eita, sou! Mais um, né, Ronaldo? Mais um, mais um. Nossa, que bacana, que bacana, que bacana. Pô, realmente maravilhoso. É, nossa, que produção. E é aquela coisa que eu falei com o Rodolfo, é a beleza exterior, legal, mas a beleza interior, mas o momento em que você registra. Deus, 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 Deus. Exatamente. Consegue captar isso e passar para os outros. Não, é a mágica da fotografia. É a mágica da fotografia. E você tem isso aí, cara. Você tem esse dom. Eu agradeço. De transmitir. Eu agradeço. E as fotos ficam emocionantes mesmo. Ficou muito bacana. Pesada a chuva, né, Ronaldo? É. Eu estava com o salzão, né? É, mas foi, foi exatamente. Foi tudo perfeito. Foi tudo perfeito. Meu querido, seja bem-vindo à família Passo a Passo, viu? Muito bacana. Rodolfo, agradecer. E mês que vem estamos com o último destaque. E depois temos o encontro, né, com todos os destaques, no total de dez, no caso cinco casais, dez destaques, né, para confraternizarmos, né, quer dizer, o ano que passou e dá boas-vindas a 2020. Fica a ideia para o ano que vem, que você complete logo doze e no final do ano a gente faça um calendário. É, né, acho bacana. Gostei da ideia. Rodolfo é sempre assim aí, ó, viu? É, meu filho. Rodolfo é desse jeito. Quero agradecer também os looks, né, da Boutique Cipó, que fica localizado em três endereços, né, Centro, Pelinco Square e Shopping Avenida 28. E ao Rogério Venâncio, né, pelo espaço, pela bela maison aqui, que nos recebeu de braços abertos. Eu queria agradecer a Ronaldo por me dar essa oportunidade novamente. Legal. A Rodolfo também, por tirar essas fotos, ficou maravilhoso. Isso aí, meu amigo, valeu, valeu. E confira mais um pouco do Yuri Cruz nesta sexta-feira na coluna Passo a Passo no Jornal Folha da Manhã. É, nas bancas, campos e região e também Folha 1 online. Vamos em breve intervalo e voltamos já. Não saia daí, viu? Tchau. 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 Tchau.